você já conhece nosso novo espaço do Salão de Festas Carlitos? Agende sua visita agora mesmo pelo nosso WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco espaço amplo com brinquedos, cozinha, espaço kids, som, jogos de mesas, freezer, estacionamento, banheiros feminino e masculino. Aquela organização e espaço amplo como já conhece com novas instalações, ambiente familiar para seu evento, salão de festas, Carlitos, tudo em um só lugar. Alugamos para casamentos, batizados, aniversários, chá de bebês, confraternizações e muito mais. Rua Laura Oliveira de Souza, cento e dezenove São Judas. WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Overnight eventos há quarenta anos no mercado. Aluguel, tendas, palco, pirâmides, banheiro químico, grades de proteção, fechamentos, telão, som, jogos de mesa, smart TV e muito mais. Orçamentos, ligue ou mande um WhatsApp trinta e cinco três quatro quatro um dezenove zero cinco. Se vai pra escola, banco, supermercado, dá um bolo na farmácia, chame Carmobile. Carmobile, seu transporte de aplicativo vinte e quatro horas em amparo, Itapira, Mojiguaçu, Mojimirim e região. Baixe o app ou peça pela central de atendimento vinte e quatro horas por ligação ou pelo zap nove 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 sete quatro treze sete meia e vá na segurança. Carmobile, seu aplicativo de transporte, chamou, chegou! Chame Carmobile, pode chamar nós. Carlito Holmes, aluguéis de casas, kitnets, mobiliadas com quartos, móveis, água, luz e wi-fi grátis. Preços acessíveis. Informações, ligue três quatro 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 um, dezenove zero cinco. Carlito Holmes. Amigos do canal Fala Orofino e também do canal do Jota Barbosa de Orofino no YouTube, dá uma olhada, que rodovia maravilhosa, que rodovia, um cinegrafista, hoje eu tô conseguindo o cinegrafista Rodrigo Maranho, tá mostrando pra você lá, ó, que rodovia maravilhosa. Que rodovia que se apresenta. Isto é uma rodovia que se apresenta aqui no estado de São Paulo. Eu estou aqui no estado de São Paulo. Mas parece, meu amigo e minha amiga, que o sonho de tantos anos, de tanto tempo, de nós termos uma MG 290, não é, como esta aqui, não só, não só a AMG 290, como também outras rodovias, não é, do sul de Minas, como essa daqui, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Porque o que nós temos visto andando por ali, é que foram feitos alguns, é uma tapeação de buraco, não é, não é tapação de buraco, uma tapeação de buraco que fica pior, porque fica aquele ressaltado e o carro fica naquela pulação. Também naquele, naquele trecho de ouro fino para Pouso Alegre, que muita gente pensa que foi feito muita coisa, que melhorou, que tal uma beleza, só cataram alguns trechos, alguns pedaços da rodovia foi feito, ficou até bom, ficou até bom, mas tem um trecho que foi feito, tem um trecho que não foi feito, quer dizer, então o que foi feito realmente foi uma tapeação de buraco. Agora, uma rodovia como essa daqui, o cinegrafista Rodrigo Maranho, está mostrando mais uma vez para você, Estado de São Paulo, Estado de São Paulo, olha que rodovia bonita, que rodovia bem cuidada, olha a qualidade do asfalto, dá uma olhada na qualidade do asfalto, e não é só isso, a sinalização, a segurança do motorista, você vai falar assim, mas Jota Barbosa, tem pedágio, porque não sei o quê, que tenha pedágio, que tenha pedágio, mas que tenha uma rodovia apresentável, que tenha uma rodovia que se apresente, que tenha uma rodovia que o motorista possa trafegar com tranquilidade, com segurança, viajar tranquilo, sem sombra de dúvida, sem medo, porque as rodovias do sul de Minas, olha, e pelo que nós temos visto, nós temos visto, ainda vai demorar um pouquinho, lamentavelmente, infelizmente, nós percorremos o trecho ali, e nós vemos que o trecho de Pozo alegre, para Urufino, foi feito somente alguns trechos, alguns pedaços, e outros não. Quando é? Eu quero deixar a pergunta no ar, você que acompanha o canal do Jota Barbosa de Urufino no YouTube, você que acompanha o canal Fala Urufino, não é? Eu quero deixar a pergunta, quando é que nós vamos ter uma rodovia como essa? Quando é que nós vamos viajar tranquilo, rodovia sinalizada, rodovia segura, nós queremos para o nosso povo, para a nossa região. Eu sou o Jota Barbosa, este é o canal Fala Urufino e também o canal do Jota Barbosa de Urufino no YouTube, estamos de olho na cidade, estamos de olho por toda a região. estamos de olho. E um abraço aí para todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho, se interagindo e acompanhando o nosso trabalho através da internet. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo com imagens do cinegrafista Rodrigo Maranho, Jota Barbosa. Um forte abraço, tchau pessoal. Canal Fala Urufino e canal do Jota Barbosa no YouTube. Sempre de olho na cidade e com informações e assuntos de interesse da população. Faça uma visita lá nos canais do YouTube e se inscrevam. Deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas também possam ver e não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo. Canal Fala ouro fino e canal do Jota Barbosa no YouTube. Juntos de olho na cidade e região.